Dois miau e um au-au. Iniciando mais um vlog na rua, né amor? E a gente tá indo fazer a matrícula do Taigo e comprar o material dele. E agora ele vai pra uma creche particular. Aqui no condomínio tem muito gato, muito cachorro. Aí ele tá contando cada cachorro, cada gato que ele tá encontrando. Ah, e detalhe, o Taigo vai fazer uma coisa que ele gosta muito, que é andar de ônibus. Você vai andar de ônibus? Com o tio. Com o tio? Você vai andar de ônibus com o tio? Ele tá falando assim pra mim, mãe, eu não tô vendo ônibus. Ela tá falando pra ele que o ônibus foi lá fora. Já chegamos aqui na loja e o Tata tá escolhendo. Ó, tem esse aí e tem esse aqui, ó. Qual que você quer? Tem que escolher um. Porque o caderno é só dois, a criança pegou três, ó. Um amarelo, um verde e um azul. Qual que você quer? Esse aí? Bota aí dentro. Lápis de cor vai ser esse aí? Vai ser esse ali? Tá bom. Foi bem rápido. Já escolheu o lápis de cor e pegou. Ainda pegou um baratinho. Olha pra frente, tem que curar pra lá. Já estamos em casa e, gente, que cansaço. Que cansaço. Mas a gente andou. Posso botar aí que a gente andou assim por mais duas horas. Porque eu tava tentando achar a lancheira e não consegui achar. A gente comprou pelo Mercado Livre. Tá pra chegar entre quinta e sexta-feira por esse. Então, as coisinhas que precisava comprar, eu consegui comprar. Graças a Deus. E vou mostrar pra vocês, né? Eu comprei. Só não vou lembrar o preço. E já vou aproveitar e já vou arrumar a mochilinha dele. Porque eu já fiz a matrícula. A gente conheceu lá. Óbvio que eu não iria filmar. Porque tinha criança lá. São quatro salas de aula. E todas as quatro tinham criança, tá? Então, por isso que eu não cogitei em momento nenhum. De filmar, né? Pedir pra filmar. Enfim, vou aqui mostrar pra vocês o que a gente comprou. Ó, e esse aqui foi o material. Ó, é pouquinha coisa, ó. Aqui a cola. Né? Bem pouquinha coisa. É uma borracha. Comprei o apontador, né? Porque já que vai usar lápis, precisa de apontador. Aí comprei esses dois aqui. Eu acho que é da Compacto. Não, é da Bic. Acho que tava 50 centavos. Até fiquei boba pelo preço. O apontador e a borracha. A gente comprei o apontador do mais barato. Até porque vai ficar aqui em casa, né? O Taigo pode quebrar. E a borracha eu comprei a... Mas sim, palhaçada mesmo. Porque acho que o Taigo nunca usou borracha. Aí eu ia comprar daquelas mais cheias de negocinho. Ele ia querer pegar pra brincar. O lápis de cor, ele que escolheu. Ele tinha vários lápis de cor lá. E eu falei pra ele escolher. Aí ele pegou esse aqui. Eu até mostrei pra ele um outro que tinha lá, mas não. Ele pegou o mais barato. Os de cera, que eu também mostrei pra ele dois. Aí ele escolheu esse aqui. Aí a cola. Comprei essa daqui. Né? Tinha até aquela em bastão, mas acho que essa aqui é muito mais fácil pra usar. E o caderno. Que é dois cadernos, capa dura, grande. O Taigo cirmou, queria três. Eu fui lá e peguei dois amarelos. Porque, ó, tem que encapar com esse aqui, que é amarelo. E eu esqueci da fita. Então amanhã ele vai assim. E depois eu encapo direitinho. Aí eu vou aproveitar e já vou começar a arrumar a mochila dele. Eu não consegui comprar a lochê. Não sei se eu já falei disso, mas eu comprei pelo Mercado Livre a lancheira dessa mochilinha que ele tem do cachorro. Aí eu vou colocar só o caderno. Tem que pegar a pasta catálogo lá embaixo. E é isso que vai, assim. Do material dele, é só isso que vai. Aí eu tenho que mandar a fralda. Né? Ela vai me ajudar com o desfraude dele. Mandar também peça de roupa. E também toalha. E sabonete. Porque se precisar de dar banho nele, já tem tudinho lá pra dar. Eu vou mandar, tipo assim, passar um mês. Se eu ver que não tem necessidade, eu não vou ficar mandando, não. Mas vou mandar, assim, né, os primeiros dias. E a parte do lanche dele, eu mexo amanhã. E essa aqui que é a mochilinha do Taigo. Gente, o que tem de criança, né, usando essas mochilinhas de cachorrinho. Tem vários bichinhos. Aí, justo esse aqui, que é o dele, foi o que eu não consegui achar nada. Tinha outros modelos de cachorros que até tinha lancheira, né, no kit. Mas esse aqui, é o único que eu não achei. Né? E o dele aqui, ó, é de rodinha. É uma mochila boa. Eu acho um espacinho legal. Sendo que, por ser de criança, né, e tal, ó. Ela tá toda arranhada. Mas, não importa com isso, não. Mas é uma mochilinha muito boa. Como vocês viram, tem a alcinha aqui pra carregar. Gosto bastante dessa mochilinha. Arrumei aqui a mochilinha dele. Ó, a parte da catáloga não cabe. Porque a mochilinha é muito pequena, né, ó. O caderno quase que não deu. Mas eu consegui colocar o desse aqui. Aqui tá a roupinha dele. E aqui as coisinhas com a fralda. Não coloquei nem a toalha e nem o sabonete. Porque eu tenho que botar o lanchinho dele aqui. Aí já tá já a roupinha dele também, ó. Separada pra amanhã. Já estamos indo lá. Pra escolinha. Tá indo, ó. Eu e o tatá. Cadê ele? Ali. E eu achei até que estaria bastante frio, gente. Porque, ó, ali atrás tem uma montanha. Mas não tá, não. Tá quentinho. Tá saindo o solzinho. Mas eu não fiz arriscar em trazer o Matheus, não, né. E vamos lá. Já estamos um pouquinho atrasados. Porque eu não sabia como que iria ser nessa parte da manhã. Mas eu vi que algumas coisinhas eu vou também ter que deixar arrumada. Porque senão não vai dar tempo. Você vai pra escola nova, rapaz? Você vai? Olha o açúcar. Qual a estação? E você vai de ônibus pra escola? Caramba, tá foda, hein. Manda um beijo. Ah, o Bibi e o robô. Não é isso? Gente, já estou em casa. Já cheguei. Já correndo pra dar uma matéria. Porque o peito chega e ela tava vazando. Estão cheio. Gente, foi muito legal levar o Taigo, assim, a primeira vez. Ele é apaixonado em ônibus. Eu nunca vi uma criança apaixonada em ônibus como ele. Ele foi super feliz. Pra ser sincera, eu acho que o que mais motivou ele pra escola foi quando eu falei pra ele que a gente ia pegar ônibus. Aí ele foi falando pra caramba de ônibus e tal. Assim, do jeitinho, né, que ele fala. E na hora que a gente tava arrumando ele, ele não queria deixar a gente botar a blusa que a gente tava botando nele, tá? Uma blusa normal. Porque o uniforme dele ainda não tá pronto. E ele falou que não queria. Ele virou e falou assim, pai, não. Da tia, né, que era da outra escola dele. E eu fui explicar pra ele. Falei de novo, né, que... Ele tá ali com a nova escola, a nova tia, novos amiguinhos. Aí ele ficou assim, meio coi e tal. Mas deixou eu colocar. No caso, eu até deixei ele escolher a blusa que ele queria usar. Ele foi até com a roupinha da Patrulha Canina. Eu cheguei a postar no Instagram, né, falando disso e tal. Marquei a professora dele. Porque pela primeira vez ele falou tia Zeny. Que não foi nem Zeny. Que ele falou foi tia Zeny. E aí eu postei e tal. Marquei ela. Porque, cara, assim... É aquele negócio, né? A pessoa quando agrada nosso filho. Pessoas que nossos filhos, nosso filho ama. A gente fica feliz, né? Então eu marquei ela dessa situação. E ela compartilhou falando que durante a chamada, né? A aula deles começaram na segunda-feira. Hoje é quarta. Quando ela vai fazer a chamada. Os amiguinhos perguntam. Olha pra foto, né? Porque ela tirou a foto lá do mural. Pergunta pela foto. Pergunta pelo Taigo se ele faltou de novo. A gente dá uma doazinha. Porque foram os primeiros amiguinhos do Taigo. Mas é isso aí, né? O ciclo se encerra. Inicia. É bom que também ele vai aprendendo aos pouquinhos. Não dá forma como eu gostaria. Mas é assim, né, gente? É a vida. E agora eu vou me arrumar. Porque eu vou buscar ele. Vou tentar sair 11h30, assim, em ponto. Porque essa semana praticamente vai ser teste. Tanto pra ele lá. Pra saber se adaptar, né? E a gente aqui com o horário. De manhã o ônibus chegou super rápido. Agora vamos ver na parte da tarde. Tô indo lá buscar o Taigo. E aqui, ó. O condomínio aqui é muito grande, ó. Isso aqui é pra parte que eu moro. Aí tem mais. Lá pra baixo. E tem mais pra lá, né? E para a entrada. Que é bem grande. Onde eu... Vê se eu trago um vídeo aqui pra vocês. Mostrando mais ou menos. Esse condomínio aqui. Não tem muita coisa assim de... Lazer. Mas é muita casa. Já estou já com esse senhor aqui. Que saiu da escola. Já quis me mostrar tudo. Tem até dvzinho pra casa. O Tatá vai fazer o primeiro dvzinho dele de casa, né, amor? Pega ali sua cadeirinha pra você sentar. Aí a tia tá pedindo pra você pintar o quadrado de amarelo. Você sabe qual é o quadrado? Qual é o quadrado? Não. Esse aí é o triângulo. Qual é o quadrado? Esse aí. Pra pintar de amarelo. Você sabe qual é a cor amarela? Não. Não sabe? Caramba, olha. Como ele pinta bem. Olha o desenho do Tatá. Oi. Vai pintar mais um pouquinho de vermelho? Mas pinta devagarzinho, tá? Já estamos no dia seguinte. Tô aqui me agitando pra ir lá buscar o Tai. Porque hoje quem levou foi o Thiago. E, gente, olha o que chegou. A lancheira. Gente, sem sacanagem. Postaram ontem e hoje já chegou. Eu abri, né? Só pra ver se tava tudo direitinho com ela. Eu já sabia o tamanhozinho dela. Porque eu tinha visto lá em Nova Iguaçu. E eu vou deixar, ó. Aqui na mesinha, ó. Dele. Pra quando ele chegar, ele vê. E a gente comprou também uma garrafinha. Então, quando ele abrir, ele vê a garrafinha e mostra pra vocês. Já chegamos em casa. E alguém não queria ir embora, não. A diretora teve que pegar ali no colo. Porque ele tava agarrado. A lancheira. Pra levar a merenda. Igualzinho. Você gostou? Agora abre aí. Um copinho novo. Ele é diferente. Aqui, deixa eu te mostrar. Olha aqui. Abre aqui pra você ver. Não, assim, assim. Ó. Vai, faixa. Viu? Ó, a gente descobriu como que coloca. Ficou muito lindo, Tatá. Hoje não veio o caderninho de casa, né? Mas eu peguei lá o de aula. Que é pra encapar. Caraca, olha o tênis dele. A gente tá indo lá no mercado pra comprar coisinha pra ele. O pai. Olha o pai vindo ali. E o irmão. Já chegamos. E olha o tamanho dessa lua. Gente, pena que o celular não grava direito. E o Taiga arrumando confusão com a Jujuba. Então, gente, é isso aí. Vou encerrar por aqui. Hoje, como vocês viram mais uma vez, é o Thiago que tá levando. E vou amamentar o Matheus. E é isso. Uma fase de adaptação, tanto pro Tai quanto pra gente, né? Que é muitas coisas diferentes. Principalmente aí pra montar a lancheira. Vou procurar ideias na internet. Vou perguntar também, né? A diretora. Pra perguntar o que as crianças levam. Porque vai que um dia eu queira levar pra ele bisnaguinha com queijo ou algum outro tipo de biscoito. E todas as crianças da sala dele levam, vamos supor, fandangos. O Taiga vai ficar chateado comigo. Porque ele é apaixonado em fandangos. Só ele, né? Vai tá comendo outra coisa. Então vai ser um tipo de pergunta que eu vou fazer. Vou ver se eu lembro até de fazer hoje pra diretora. Pra ter esse feedback, né? Porque vai que ele tá sendo o único que tá levando fandangos. Então, gente, é isso. O Matheus já tá até acordando aqui, escutando minha voz. E com o decorrer aí dos dias, eu vou trazendo mais algum vlog. Falando pra vocês como que foi de fato a adaptação. Provavelmente a gente vai colocar o Taiga em transporte particular. Porque não dá, assim, financeiramente, né? Esse trajeto de ficar levando. Porque por dia a gente gasta 20 reais. Então, no final do mês, dá mais um dinheiro, né? O transporte sai mais baratinho. Então, gente, é isso. Vou ter que finalizar aqui com outra luz. Porque alguém aqui, ó, ó. Não conseguiu esperar um pouquinho. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa nova taba. na vida do Taiga. E até o próximo vlog.